Quando ontem abri esta conferência, foi com a noção e o sentimento de que precisávamos de falar e de que este momento era necessário, que este ano foi demasiado rápido, que o país e o mundo mudaram demasiado para que pudéssemos dispensar um encontro como este que aqui tivemos. E passadas muitas horas de debate aberto, estou mais certa ainda que este encontro era muito necessário. E agradeço todas as intervenções, em particular as mais críticas. Não estaremos sempre de acordo, tenho a certeza disso. Mas faz falta no nosso bloco essa diversidade em que todos somam e essa também é a nossa identidade. Camaradas, estivemos nesta conferência entusiasmadas pela potência do levantamento antirracista. Fizemos-la não propriamente para responder ao orçamento do Montenegro, ou aos zigzags que terminaram com a sua viabilização pelo Partido Socialista. Aliás, creio que esta conferência mostrou um partido confortável com a sua intervenção na oposição ao governo de direita num contexto de instabilidade e de um governo de minoria. Penso que a conferência serviu, e serviu mesmo, para nos assegurarmos que no meio da tempestade estamos inteiros, de que nunca nos esquecemos do que é essencial, do que nos junta e que temos força para avançar. Ouviram os militantes que estão aqui pela primeira vez? Este é o momento que escolheram para se juntarem ao Bloco de Esquerda. E isto diz muito. Diz-te que não há entre nós medo nem recuso. Há luta e crescemos com ela. A cada dia que passa, quando nos juntamos, crescemos. O Bloco cresce, as militantes crescem com esta luta do Bloco de Esquerda. Também não há ilusões. Sabemos que a tempestade que o país vive é um ataque. Não é uma época. Não é uma fase. Não é uma etapa. É uma política. São atos conscientes, guinadas na condução da vida coletiva. Esta tempestade é a desumanização de que tantos falaram hoje e ontem. É a política que trata as pessoas como se fossem descartáveis. A ideia de que não valemos todos o mesmo. De que o sofrimento dos outros não nos diz respeito. De que na sociedade só vale a lei do mais forte. Desumanização. Essa cultura política assenta de novo na banalização do mal. E ela é essencial ao capitalismo de guerra que se vai impondo hoje em dia a olhos vistos. A política da desumanização só funciona num jogo de faz-de-conta. A desumanização depende de uma crença que se sobrepõe a qualquer evidência. É fazer-te conta que não sabemos da catástrofe climática em curso e continuar a queimar combustíveis fósseis até o ponto de não retorno. Faz-te conta que não sabes. Ajo-te como se tudo fosse uma mentira. Um boato. Fake news. Pós-verdade. Fazer-te conta. Fazer-te conta que não sabemos que os palestinianos estão a ser metodicamente exterminados. Faz-te conta que acreditas que o genocídio de um povo é o combate ao terrorismo tão legítimo que bombardear crianças é um mal necessário. Tratar o genocídio e a barbárie como legítima defesa é fazer uma típica equivalência totalitária. Fazer-te conta. Fazer-te conta. Faz-te conta que não conheces a história daquela pessoa que chega à nossa fronteira. Que não sabes porque é que foges do seu país. Que não sabes que está à procura de uma vida melhor, como os seus pais e os seus avós também procuraram uma vida melhor quando saíram de Portugal e emigraram para a França, para o Luxemburgo, para a Venezuela. É tratar o imigrante como um invasor. Deixá-lo afogar-se. Expulsá-lo para o deserto porque ele não é um de nós. A banalização do mal é uma política. E essa política não é só da extrema-direita mundial e das redes sociais que a apoiam. São liberais que continuam a dar as armas a Netanyahu. São liberais que apoiam o pacto das migrações. São liberais que substituem o investimento verde pelo subsídio ao complexo industrial militar. A banalização do mal é a política dos liberais. Muito obrigado. A desumanização do que falamos, exuberante no racismo de um André Ventura ou no sionismo de um Carlos Moedas, é muito mais do que apenas a retórica da direita radicalizada. A desumanização é o capitalismo de hoje. É a forma de desbravar novas formas de acumulação na exploração de recursos naturais, nos negócios da guerra, da catástrofe, na finança, que vai sugando as casas, os salários, produzindo cada vez mais pobres. É uma forma de dominação da maioria que perde qualidade de vida. E é uma forma de extrair novas rendas do Estado, ou seja, do povo. Ainda esta semana, o New York Times apresentou o gráfico dos rendimentos de Elon Musk. Mais de 90% dos rendimentos do maior dos patrocinadores do novo fascismo, ao seu melhor estilo, anarcocapitalista, radical, liberal, repito, mais de 90% dos seus rendimentos provém de entidades estatais norte-americanas, sobretudo da NASA e do Ministério da Defesa. Eles não querem acabar com o Estado. Eles querem fazer do Estado o seu brinquedo de dominação, o seu brinquedo de guerra no meio do caos. E para que tudo isto seja possível, e que esteja a acontecer no nosso tempo, enquanto nós assistimos incrédulos na televisão, para que o mundo tão distópico, impensável, de Musk e Milley ser possível, o mundo em militarização, a guerra como negócio, é preciso impor uma política, a desumanização do outro. É isso que eles precisam de fazer para impor a sua política. E é por isso, e é por isso que deixo uma palavra aos milhares de manifestantes que ontem encheram as ruas deste país e fizeram do antirracismo o centro da política nacional. Somos a humanidade que se recusa a fazer de conta, que não finge, que não sabe, que não deseja acreditar em mentiras, que quer existir e que quer viver a vida. Somos a humanidade que não aceita a banalização do mal, que não aceita a desumanização do outro, que olha para o outro e o vê como ele é. Um ser, um entre nós, um igual a nós. Saiu à rua... Saiu à rua um país que quer poder olhar nos olhos os três filhos de Odair Muniz. Para isso, Portugal tem que devolver àquele pai a humanidade que lhe foi negada. E tem que entregar àqueles filhos aquilo que ainda não está garantido. Justiça. O que ontem se passou nas ruas de Lisboa, do Porto, foi uma aula de cidadania. É isso que diz o editorial do público e tem toda a razão. E o bloco cá estará. Cá estará para garantir que a lição de ontem não é esquecida. De como a humanidade nos engrandece e como é mesquinho e pequenino o discurso do ódio. Será que o doutor Ventura já percebeu que o país ontem lhe virou as costas? Portugal... Portugal mostrou-lhe ontem o que somos e como somos. De um lado, uma extrema-direita isolada que vive na ignomínia. Do outro, um povo que exige uma democracia de bem, que é a justiça, a liberdade, que recusa sempre o racismo e a banalização do mal. O doutor Ventura... O doutor Ventura passeou-se ontem com o seu séquito pequenino e não sei se percebeu que foi abandonado. Os eleitores não vieram, os militantes não apareceram na manifestação que convocou. doutor Ventura, se não percebeu, eu faço-lhe um desenho. O que ontem Portugal lhe disse é que o crime não compensa. O crime não compensa. Não aceitamos o racismo. Não aceitamos a desumanização. Não aceitamos a injustiça. Camaradas, o dia de ontem, pelo que se passou nas ruas, mas também pelo nosso debate, o que tivemos aqui a viva voz e o que está nos textos de contributo que lemos, dá-me uma certeza. O Bloco de Esquerda que aqui está hoje, o partido que estamos a criar para responder a este mundo novo e perigoso, pode ser resumido assim. Respondemos pela humanidade e pela vida contra a desumanização. Lutamos pela maioria a partir da vida das pessoas, dos diferentes modos da existência concreta de cada uma, do seu testemunho direto sobre a sua experiência e a sua realidade. A esquerda vive da comunidade. Nós vivemos de encontrar, de fazer viver aquilo que nos torna comuns, aquilo que nos torna iguais, o que nos torna livres, porque liberdade é igualdade. A esquerda pensa o mundo sempre a partir do que nos falta, do que nos falta construir, do que temos que substituir para termos uma vida boa. Porque lutamos nós. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que nos inscrevemos no bloco? Porquê é que estamos nos movimentos sociais? Porquê é que nos levantamos de manhã? Porquê é que estamos com camaradas? Porquê é que passamos o nosso fim de semana a discutir? Porquê é que somos anticapitalistas? Porquê é que somos socialistas? Deixem-me responder o óbvio. Porque queremos ser livres. Mandar no nosso futuro para viver bem numa terra sem amos, nem senhores, nem especuladores, nem tiranetes. Sejam que for. Para todas estas perguntas, a resposta continua a ser porque queremos uma vida boa. A vida boa é a forma que encontramos para popularizar a ideia magnífica do socialismo. É a demonstração que não estamos à espera de amanhãs que cantam. O que queremos é o mais elementar e que faz a diferença na vida de agora, na vida de todos os dias, na tua vida. Ter casa é a vida boa e é vencer o capital imobiliário e a especulação. Ter emprego e ter salário decente é ter vida boa. Ou ter creche para os filhos. Ou ter a certeza de um SNS de qualidade para toda a gente. Vida boa são serviços públicos, são cidades para viver, é planamento económico, é a alegria da partilha cultural. O socialismo não é um fantasma que ronda por aí. É uma política concreta para ti. É a vida boa, é a tranquilidade, é a segurança de adormecer sem medo do futuro, sem medo do amanhã, sem as preocupações mais básicas. Como é que eu pago a minha renda? Como é que eu pago a conta do médico? Quem é que vai cuidar dos meus pais quando eles se adoecerem? Quem é que vai cuidar dos meus filhos quando eu tiver de trabalhar? É essas perguntas que temos de dar resposta e quando lhes dermos temos uma certeza. Garantimos vida boa para toda a gente porque ninguém tem medo do futuro. Ninguém tem medo do amanhã, nem tem de ter medo do amanhã. Partimos por isso do essencial e do mais importante que são as necessidades individuais e coletivas e que nos fazem iguais e que nos criam enquanto comunidade. É esse o grande desafio aberto pelo processo de atualização do programa político do Bloco de Esquerda. queremos pensar este programa a partir da comunidade a condição que os trabalhadores e as trabalhadoras têm em comum a descerem à origem de toda a riqueza social num capitalismo que nunca concentrou tanto em tão poucos. Dessa comunidade entre pessoas da mesma classe a classe trabalhadora tem de resultar um caminho comum para a transformação da economia para a distribuição da riqueza para o combate à exploração e esse é o chão da política anticapitalista e essa é a política que afirma a universalidade da emancipação. O socialismo não é uma seita não é um grupo não é um campo uma zona é a democracia que liberta o nosso povo da exploração que acaba com as discriminações que respeita emancipa a sociedade e a humanidade é a vida boa é a vida boa para todos para todas. E é precisamente isso a nossa razão estratégica é precisamente isso que orienta a nossa política concreta não vamos desistir enquanto não libertarmos um dia de trabalho por semana e enquanto não houver uma lei que reconheça aos trabalhadores das plataformas digitais e o resgate para o universo dos direitos do trabalho esse é o nosso compromisso por uma vida boa queremos assegurar a eficácia de uma nova tributação do capital dos super ricos das grandes fortunas que não são feitas por mérito não são feitas por mérito porque é que o Elon Musk tem mais mérito que a mulher que se levanta às 5 da manhã num bairro da periferia que apanha um autocarro que trabalha 12 horas por dia para criar os seus filhos porque quem é que tem mais mérito a mulher da periferia ou o Elon Musk deixem-me ler notícias ou os títulos de notícias calma não se preocupem muito recentes para ilustrar o argumento que vos quero fazer Expresso Outubro de 2024 Os pobres estão mais pobres em Portugal e os mais expostos são as crianças e os jovens Público Julho de 2024 Há mais 5 mil milionários em Portugal Até 2028 serão mais de 189 mil Expresso Outubro de 2024 Há 50 residentes não habituais que recebem cada um o benefício anual de 5 milhões de euros Ninguém vê uma relação entre isto Ninguém vê uma relação entre a pobreza que cresce e a concentração de riqueza Ninguém vê que os preços da habitação que sobem são a condenação de uns de mais da maioria e são o enriquecimento de muito poucos As desigualdades são aquilo que fabrica pobres porque concentra a riqueza Tenham então a certeza que queremos uma economia contra o roubo A começar por recuperar a propriedade social daquelas empresas que já foram instrumentos públicos de estratégia económica que já contribuíram para a riqueza do país e hoje estão transformados em sumidouros dessa riqueza que é enviada diretamente para as mãos dos seus acionistas fundos de investimentos internacionais ou outros estados E é por aí que vai o nosso trabalho programático sabendo que o desenvolvimento tecnológico não volta atrás e a questão do presente é saber como é que vamos democratizar quem é que vai servir a quem serve o desenvolvimento tecnológico Queremos juntar as ideias mais avançadas para democratizar estas transições para colocar o conhecimento os desenvolvimentos da inteligência artificial ao serviço do bem comum Vejam isto Nós avançamos temos tecnologia ao nosso dispor à inteligência artificial e os trabalhadores em vez de a usarem como forma de facilitar as suas vidas distribuir riqueza trabalharem menos têm medo dela porque ela é sempre usada contra os trabalhadores E o que nós queremos não é acabar com o progresso com a tecnologia queremos democratizá-la usá-la para o bem de todos e não de uma minoria E é assim que abrimos caminhos para os nossos dois objetivos essenciais libertar tempo tempo para viver tempo para ter uma vida boa e reter a energia das emissões para combater as alterações climáticas Se virmos bem a modernidade liberal que nos apresentam consiste exatamente no oposto que é esgotar todo o tempo da nossa vida colonizar toda a nossa disponibilidade mental queimar e queimar como nunca até hoje e gastar o estritamente necessário às medidas de adaptação ou seja a tentar pôr a salvo a classe alta dos países ricos Camaradas o bloco sempre foi um ponto de partida e um recomeço Recomecemos então sempre por aquilo que nos une por aquilo que precisamos todos para ter uma vida boa para que a vida seja boa Portugal Portugal é a primeira linha da tempestade internacional na habitação A mercadorização total da terra urbana e das casas e a sua transformação num ativo financeiro e instrumento de especulação está a causar uma catástrofe em muitas dimensões da imigração dos jovens à falta de profissionais nos serviços públicos A habitação é a fissura maior que se abriu neste país nos últimos anos Portugal é um caso de estudo mundial esmagado pelo peso do turismo e da captura de casas a partir do estrangeiro Nas grandes cidades e em particular no Porto deixa eu dizer o Porto primeiro e em Lisboa Nas grandes cidades em particular no Porto e em Lisboa o papel dos municípios na resposta à crise da habitação é o maior e o mais importante dos debates autárquicos e neste ponto quero sublinhar um aspecto que aliás já aqui foi falado hoje foi precisamente nesta questão que no último ano e meio se afirmou um novo protagonismo social um movimento popular pelo direito à habitação nós não sabemos se nas autárquicas haverá ou não condições para coligações alargadas para um programa que transforme as nossas cidades não sei está por saber logo veremos trabalharemos para que se juntem forças diferentes e com a mesma clareza programática e nos objetivos mas há uma coisa da qual eu tenho certeza absoluta a nossa fidelidade a nossa lealdade é para com as milhares de pessoas que saem à rua pelo direito à habitação é elas que devemos fidelidade é por elas fazemos este processo só um programa capaz de acabar com a turistificação resgatar casas ao alojamento local só um programa que rompa com as heranças de moedas e também de Fernando de Medina na habitação esses para quem nunca houve turismo a mais só esse programa serve e o bloco vai apresentá-lo vai apresentar esse programa e vai apresentar equipas de candidatas e de candidatos que são capazes de defender dialogamos com quem estiver disponível para dialogar mas tenham uma certeza absoluta a nossa fidelidade é para com quem sai à rua pelo direito à habitação pelo direito à cidade pelo direito a poder viver na cidade que escolheu é com essa gente é com esse movimento social que nós nos comprometemos camaradas concluo dizendo-vos o que já sabem ninguém nos prometeu que ia ser fácil a mim pelo menos não embora Catarina Martins temos de ter uma conversa fazemos a luta pela vida boa pelo socialismo nos tempos em que nos tocou viver com a força da nossa história estamos aqui porque reconhecemos este instrumento que criámos ou que recebemos como legado de gerações anteriores um partido feito de gente de verdade com cultura democrática com liberdade para a divergência e capacidade para convergir nas lutas que são importantes e que transformam o nosso país o bloco é um partido aberto bem sei que aquilo que se nos exige agora é que sejamos capazes de fazer tudo ao mesmo tempo isso mesmo nada menos que tudo ao mesmo tempo temos de atualizar o nosso programa ser capazes de afirmar a nossa alternativa ao governo de direita integrá-la nas lutas sociais que se estão a multiplicar pelo país temos de abrir processos de convergência local com outras forças e protagonistas diálogos para alternativas que respondam nos municípios pelas prioridades populares e temos de multiplicar espaços partidários convidativos amplos formativos virados para o mundo capazes de integrar a emancipação de milhares de pessoas que se estão a aproximar de nós por todo o país em tudo isso temos que ser quem somos como ontem nas ruas do país contra o racismo como hoje nas lutas pela habitação pelo serviço nacional de saúde pelo salário como sempre pelo fim da guerra e pelo direito à autodeterminação do povo palestiniano e pelo fim do genocídio e já agora quero sublinhar o facto que toda a gente notou aliás já foi referida há pouco nesta conferência falou quem quis mas a tribuna foi dominada por jovens que nos trouxeram as suas experiências de movimentos sociais de luta política de autarquias do interior da luta toda que é a nossa vida e que mostraram ser dirigentes do nosso partido que mostraram participar na luta social e nos movimentos sociais o Bloco faz-se desta combinação de gerações de quem passou a vida a lutar de quem construiu e nos deu este instrumento que é o Bloco de Esquerda de quem chega agora e uma coisa ou de uma coisa temos a certeza não há outro partido como o Bloco de Esquerda não há outro não há outro como nós somos a esquerda que quer sempre estar à altura da exigência do seu tempo ansiamos pelo futuro fazemos o futuro não esperamos estamos na luta estamos juntas e aquilo que nos une é a vontade de uma vida boa é a vontade de olhar para o amanhã e de construir esse futuro vamos juntas então nessa luta é a psychologist que é que é Usually ... W B beautiful es todas as todos luta es es tem meio uma eu assim Transcrição e Legendas Pedro Negri